No Saber Direito, as aulas são sobre direito penal, crimes de perigo. Quem explica o tema, as suas subdivisões e aplicação é o professor de direito penal e livre docente, Vitor Gabriel Rodrigues. No curso, ele fala sobre as leis penais, a diferença entre crime de perigo concreto e abstrato, os exemplos clássicos, as inovações legislativas e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Vitor Gabriel Rodrigues, sou professor de direito penal, livre docente em direito penal pela Universidade de São Paulo e estou aqui com vocês debatendo crimes de perigo e expansão do direito penal. Nós, já aqui nesse quinto encontro, já conversamos bastante sobre a expansão do direito penal, principalmente sobre os delitos de perigo. Já discutimos a questão do bem jurídico, já falamos que a Constituição é a fonte principal dos bens jurídicos, já falamos que a nossa Constituição traz muitos bens jurídicos, que a nossa Constituição traz mandatos de criminalização. E na nossa última, no nosso último encontro, nós conversamos sobre o normativismo penal, principalmente do homem relacionado, então, como, interpretado como pessoa e como, então, aquele que garante as relações sociais, não defraudando expectativas. Nós falamos de Luma, nós falamos de Iácobos, nós falamos da relação de Iácobos com Hegel, muito importante, tem um doutorado do professor Eduardo Saad, que cuida da relação de Hegeliana em Iácobos e menos Lumaniana, todas essas questões que nos fazem pensar que hoje, talvez, ou pelo menos que a doutrina penal comece a encarar a sociedade ou dar uma resposta a essa sociedade mais complexa. Eu tenho que tomar cuidado, evidentemente, para que o direito penal não se expanda e não crie responsabilidades objetivas sobre isso. Mas isso foi uma conversa mais específica da nossa aula anterior. Como última aula, agora eu proponho a você uma ideia muito mais livre de pensamento sobre a expansão do direito penal. Eu proponho pensar no direito penal para o futuro, mas em que medida? Eu quero saber, ou eu quero investigar juntamente com você, como o direito penal se prepara para os riscos futuros. O que a nossa sociedade nos reserva, quais serão os grandes problemas do nosso futuro, o problema que nós vamos encarar? Problemas no mundo natural, no mundo real, nós temos sempre. Mas o que nós temos que saber é qual é o que a sociedade mais vai valorar. Mas, às vezes, nossa sociedade erra muito nas valorações dos problemas. Eu gosto de dar o exemplo do Curupira, aquela figura, talvez uma das mais famosas do folclore nacional, que o grande folclorista Câmara Cascudo vai dizer, olha, que padre Anchieta já teve contato com as histórias do Curupira, quando ele começou a compreender a língua tupi. O que era o Curupira? Estamos aí pensando numa reflexão mais livre. Curupira nada mais é do que um ente da floresta, cuja função principal é despistar os caçadores, ele que tem os pés virados para trás, e todos aqueles que forem tentar fazer algum mal à floresta. Então, ele é um guardião da floresta. Muito antes de que nós pensássemos numa preservação ambiental, que parece que só dentro do direito vem de 30 anos para cá, o nosso indígena já sabia, já valorava a preservação da floresta, já valorava a preservação da mata. Quanto tempo demorou, então, para que a nossa sociedade dita civilizada, dita contemporânea, elegesse como um dos seus bens jurídicos mais importantes o meio ambiente? O Rio 92, a nossa Lei 9.605, que nós já estudamos aqui, vem muito depois, quando o nosso planeta já começa a dar sinal de sua falência, da sua falência ambiental. A partir daí, só então, que nós dissemos, bom, o direito penal tem que cuidar e tem que cuidar muito do meio ambiente. Embora nós tenhamos hoje aí uma grande ideia de que o direito penal não, alguns, não uma grande, perdão, alguns autores continuem, como a gente discutiu no nosso primeiro ou segundo encontro, que alguns autores continuem pensando que o direito penal não deve se, não deve atuar naqueles bens jurídicos penais que não sejam basicamente individuais, é muito difícil que alguém hoje negue a importância dos crimes ambientais, não é? É um dos nossos principais bens jurídicos. É claro que eu poderia aqui trazer para você, ou você mesmo já pensou nisso, a tendência do direito penal a suprir esses bens, a defender, a tutelar esses bens jurídicos supra-individuais. O livro do professor Renato Silveira trata dos bens jurídicos, o bem jurídico penal supra-individual da tutela. Já há algum tempo ele se preocupa, a doutrina se preocupa com esses bens jurídicos. E em termos de legislação, é claro que nós teremos mais e mais riscos que o direito penal vai tutelar em matéria de meio ambiente. Mas, além do meio ambiente, eu gostaria de pensar em alguns outros. Primeiro deles, que eu vou propor a vocês, mais começar a tentar, começar pelos mais concretos, é as grandes, ou são, as grandes multidões. Quer dizer, o direito penal está se mostrando, está tentando crescer, e eu não sei se a ideia melhor é ele crescer ou não, mas você já tem um arcabouço, você já tem informação, principalmente de toda essa nossa conversa. para saber se o direito penal deve crescer, para alcançar esses termos ou não, mas você vai concordar comigo que um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, por qual o nosso Código Penal de 1940 não estava formado, é para a sociedade, as grandes cidades, as aglomerações urbanas, não é? Alguns desses novos riscos das aglomerações urbanas, nós já estudamos aqui, principalmente os delitos de tráfego, os delitos de trânsito, é claro que a tendência é que o direito penal acabe intervindo mais nos delitos de trânsito, porque o trânsito está cada vez mais letal, está cada vez mais perigoso. Quantas pessoas são transportadas, quantos, quanta tecnologia não é trazida, não é, para o movimento dos automóveis, para que eles adquiram mais velocidade, para que eles adquiram mais segurança, mas mais segurança para quem está dentro do automóvel, e não para quem está fora. Então, são todas questões que vão trazer para o futuro aí, uma demanda maior do direito penal. Ainda nas grandes aglomerações, antes de falar da lei específica, nós vamos trabalhar também com a relação de causalidade. A relação de causalidade, dentro da sociedade mais complexa, também tem alterado mais. Não que ela seja específica dos grandes centros urbanos, mas são os grandes centros urbanos que dão causa a uma nova filosofia da ação, que é aquilo que nós vimos na aula passada. Por exemplo, um exemplo aí bastante comum hoje, é o metrô. O metrô estabelece ali uma faixa onde, provavelmente, a hora na plataforma, uma faixa na plataforma indicando, onde o trem estará mais ou menos, mais ou menos, onde estarão as portas do trem, as portas que, então, vão se abrir. Mas vão se abrir só depois, claro, que o trem chegar. Numa dessas plataformas, uma dessas plataformas é reservado para para os deficientes, para os idosos, para as gestantes. Evidentemente, eles têm preferência, claro, naquela grande aglomeração, naquela grande multidão, em se colocarem adiante, para serem os primeiros a embarcar, chegarem mais rápido aos seus destinos. Evidentemente. Mas, acontece que a aglomeração começa a surgir no horário do rush, esperando o trem. Muitas pessoas, então, se enfileram ou fazem um pequeno tumulto aonde a porta vai se abrir, esperando o momento de que, esperando o momento que a porta se abra. alguém que está lá atrás desse tumulto, não vê quem está na frente, ali, logo onde está a porta. O que ele vê é que o trem está chegando. E, quando o trem está chegando, ele começa a empurrar aquela fila. Ele começa a empurrar aquela fila e ele exerce uma força e outras pessoas, então, começam a exercer ainda aquela força, sem enxergar que, na ponta daquele acúmulo de forças, está, talvez, uma única pessoa, mais frágil. A gestante, o cadeirante, o idoso, e nem que não fosse mais frágil. Existe um tumulto, pessoas aí, empurrando. O que acontece com essa pessoa? A tragédia. Ela não consegue resistir à força acumulada de várias pessoas que vêm e se projeta para a linha do trem antes que o trem chegue. Trágico resultado, ela morre. Pergunta. Quem matou essa pessoa? Estou dizendo que a gente vai falar nessa aula de uma maneira mais livre, mais aberta. Quem matou? O cidadão lá de trás, que começou a empurrar, o último que estava, se você for um físico naturalista, o último que estava atrás da vítima, porque foi o último que fez força, o causador da força, o próprio Estado que mantém aquela lotação, ou, talvez, um, alguém que tenha projetado aquela estação e que diga e que não saiba que, para que o trem funcione sem o risco de que pessoas sejam levadas aos trilhos, empurradas aos trilhos, que morram nesse tipo de, entre aspas, acidente, é necessário, como já existem alguns metrôs, inclusive, aqui no Brasil, uma porta anterior de contenção, quem é responsável por essa morte? Na nossa sociedade de risco, lembre-se do nosso primeiro encontro, eu já não posso dizer, ah, é a sociedade como um todo, ah, não é ninguém, pode até não ser ninguém individualmente, mas, você vai concordar comigo, que eu tenho uma demanda social, para que aquela responsabilidade seja apurada, e isso vai acontecer nas grandes aglomerações de sempre, as danceterias, os shoppings, que pegam fogo, mas houve uma legislação específica, que trouxe esse tipo de demanda de segurança, em uma legislação, você vai perceber que ela é bastante recente, talvez você nem a tenha estudado como deveria, porque, pela demanda de outros delitos, e talvez porque esse delito não seja, essa lei não seja, em termos penais, as mais importantes, mas nos faz refletir, não é? É o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor tem vários delitos de perigo, e eu vou ler para você alguns deles, para que você me diga se você acha legítima ou não a punição nesses casos. Vamos lá. Estatuto do Torcedor no seu artigo 41B. O artigo 41B, por conta dos eventos esportivos que o Brasil tem sediado, sediou os grandes eventos mundiais esportivos, referindo especificamente Copa do Mundo e Olimpíadas, houve aí o acréscimo de alguns tipos penais, dentre eles o que eu vou ler para você, 41B. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. pena, reclusão de um a dois anos. Então, incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, hoje dá uma pena de um a dois anos. Inciso, parágrafo 1º, inciso 1, veja todos eles, promover tumulto, praticar ou incitar a violência num raio de 5 mil metros ao redor do local da realização do evento esportivo ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento. Então, promover um tumulto num raio de 5 mil metros ao redor da realização de qualquer, não está aqui o qualquer, mas enfim, qualquer evento esportivo. Dois, mais interessante para a nossa teoria, promover tumulto, praticar ou incitar a violência, perdão, esse é um, dois, portar, deter ou transportar no interior do estádio em suas imediações, no seu trajeto, em dia de realização de evento, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência. muito bem, o crime, a abstração do perigo, para você que já nos acompanhou até aqui, é muito evidente. Perto ou no trajeto do estádio, eu tenho simplesmente alguém que tenha posse, grandes delitos de posse, aí, o livro recente, professor Schroeder, os delitos de posse, uma posse não de uma arma, como nós vimos na aula anterior, ou em aulas anteriores, o Estatuto do Desarmamento, mas sim de qualquer objeto que possa ser utilizado como arma. um objeto que possa causar dano. Muito bem, então, a polícia pode, no trajeto para o evento, nas imediações, um dia de evento esportivo, qualquer um, grande, espero que tenha razoabilidade, se é um grande evento esportivo, um jogo, um grande jogo da seleção de vôlei, da seleção de futebol, ou um jogo de futebol em que as torcidas, grandes torcidas, se enfrentam, pelo menos essa razoabilidade, qualquer um que porte um instrumento que possa servir para a violência. O que é um instrumento que pode servir para a violência? Não me pergunte, é muito difícil responder, um celular pode servir para a violência, uma bota mais pesada pode servir para uma agressão, o mastro de uma bandeira, então, absolutamente, essa lei, feita para os grandes eventos esportivos, vai ser uma lei que nos traz um delito de posse para a contenção das multidões. Tirando a casuística da lei, agora sim, eu entro naquilo que nós nos propomos a discutir. será que a existência inequívoca dessas grandes multidões? A necessidade de pacificação dos eventos de grandes multidões que são os eventos desportivos, será que ela autoriza essa criminalização tão afastada do dano? Meramente portar uma arma? Não, portar uma arma já é crime de perigo abstrato, mas portar algo que possa servir talvez para machucar alguém como arma branca. Eu vou te propor dois posicionamentos, mas não vou definir quais, qual é o correto, perdão. primeiro, alguns legisladores, alguns doutrinadores vão defender que o legislador não tem de forma alguma que aceitar que se propôs a fazer uma legislação dessa, nem que seja para defender os grandes eventos esportivos. Por quê? Porque transforma o nosso Estado num Estado na mão da polícia. Dá à polícia a possibilidade de prender, de acusar qualquer um e depois ao juiz de acusar qualquer um que esteja fazendo uma coisa X indefinida, um ato indefinido, portando algo indefinido num trajeto também indefinido. A única definição do tipo penal é que é um dia de jogo ou trajeto para o jogo mas imediações, quer dizer, uma grande indefinição. Então, nós nos aproximamos, você vai se lembrar do Gesundesfolts Empfinden que nós utilizamos do São Sentimento do povo, lá do caso do Hitler, quer dizer, crime é tudo aquilo que acabe com a paz querida almejada durante um jogo de futebol, durante um grande espetáculo. Por outro lado, vão dizer outros, é, realmente é uma abstração muito grande do direito penal, porém, é uma abstração necessária. E por que é uma abstração necessária? Porque, de qualquer forma, a polícia iria revistar ou tem que revistar e tem que conter aqueles que possam, as torcidas organizadas, aqueles que possam, que vêm para causar tumulto nos estádios. Então, você tem duas alternativas, ou você cria uma lei que permite isso, e aí você faz com que o juiz tenha acesso efetivamente a essa realidade, nós temos em São Paulo, por exemplo, um juiz específico para o estatuto do torcedor, em outros estados também, em outras grandes, grandes cidades, uma vara específica para isso, tem que ser numa grande comarca, pelo menos, uma comarca em que possa a organização judiciária ter essa especificidade, e o juiz acaba tendo acesso pelo julgamento, por poder o juiz aquilatar, só quando essa lei existir. Se essa lei não existir, o que você vai ter é um arbítrio policial. Por quê? Porque a segurança pública vai continuar dizendo, vamos impedir o transporte de armas, vamos impedir a violência, e por isso nós vamos fazer uma revista, e essa revista não vai estar autorizada legalmente por uma lei penal, só por uma lei administrativa, que eventualmente vai trazer muita controvérsia. De qualquer modo, seria melhor a lei penal, porque transforma, comunica ao cidadão aquela proibição e a torna oficial. Não me posiciono sobre nenhum desses aspectos. O que você vai concordar comigo é que é uma grande tendência do direito penal tentar pacificar os eventos de multidão. Antes os eventos de multidão, no século passado, nos anos 1800, era só uma grande manifestação política, uma grande revolução. Hoje, toda quarta, todo domingo, todo grande jogo de futebol é um grande evento em que é necessária a contenção de eventuais violências em massa, que tem toda sua especificidade. Muito bem, nós temos agora a pergunta de um aluno sobre o tema. Vamos ouvir? Questões como delação premiada e cumplência estão no contexto de prevenção penal de riscos? A pergunta é mais do que atual, porque, na verdade, quando nós temos a figura da colaboração premiada no nosso direito penal, isso já começa a ser estudado seriamente, nós temos um risco criado pelo próprio Estado. Um risco criado pelo próprio Estado, por quê? Porque eu tenho uma diferença entre aquilo que é valorado pelo indivíduo e, ou pela sociedade, e aquilo que é valorado pela lei e pelo Estado. essa dicotomia que Kant não permitiria aquilo que eu não gostaria que fizesse alguém, eu não posso valorar pela lei. Mas uma perspectiva mais estatalista, talvez uma perspectiva do espírito objetivo de Hegel ou a própria importação das figuras que deram certo, de alguma forma, para nos Estados Unidos, como a colaboração premiada, trazem para nós novos problemas. Por quê? Porque o delator, ele sempre vai ser aquele entendido como o traidor. Porém, o traidor que na sociedade ele é, é o que delata, é o que entrega, é o que agueta, como diziam os manuais antigos, é desvalorado o Estado o valora e diz como esse delator, como esse colaborador traz a diminuição do crime, ele vai ser valorado. Nós temos, então, um novo risco a partir dessa legislação, é o risco pessoal. Pense bem, você acha que eu posso atribuir tranquilamente a responsabilidade de denunciar, por exemplo, uma quadrilha a uma pessoa que fez parte de uma grande organização criminosa, inclusive nacional, se nós temos assumido pelo próprio Estado, pela própria segurança pública, a existência de organizações criminosas potentes, organizações criminosas que passam por cima dos valores da vida ou até de lugares onde o Estado não entra, no eufemismo que hoje aparece, as chamadas comunidades não pacificadas, ou seja, o lugar onde o Estado não entra, será que eu posso exigir um delator? Será que no momento em que eu exijo um delator, eu não estou criando a esse delator um próprio risco que o Estado não pode dar conta? Ou seja, o Estado impõe a obrigação, mas não consegue defender o indivíduo? Vamos para uma situação mais simples, não precisa ser a situação do crime organizado, vamos colocar a questão da lavagem de dinheiro, eu obrigo um operador financeiro a denunciar, por exemplo, ao COAF, a um órgão administrativo, uma movimentação financeira que está sob suspeita, mas uma movimentação financeira que está sob suspeita por conta de uma lei penal de lavagem de ativos, que coloca sob suspeita qualquer grande movimentação de ativos, ou seja, não é uma suspeita desvalorada, é uma suspeita de crime, e a lei obriga, então, o administrador a fazer esse tipo de denúncia. O administrador faz esse tipo de denúncia, jogando entre um dever e outro, o primeiro dever, o seu primeiro dever de denunciante, e o outro dever, mais antigo, mais fundamental, mais pessoal, que nós já trabalhamos aqui, do artigo 154 do Código Penal, que é o de, o dever de guardar segredo, e a quebra do dever é o tipo do artigo 154 do Código Penal. Vamos supor, então, que esse gerente, ou esse operador financeiro, denuncie a operação financeira, denuncia a operação financeira, e o COAF, então, entende que aquela operação financeira, não representa lavagem de dinheiro, mas, por conta dela, por conta daquele risco, o administrador perde, vem a perder o seu emprego. Por que que ele veio a perder o seu emprego? Porque aquele valor que existia da empresa de manter o segredo, foi determinado pela lei sem a proteção específica do Estado. Isso pode acontecer também, isso vai acontecer também, por exemplo, vamos supor que chegue ao gerente do banco, alguém que notoriamente, uma pessoa que notoriamente trabalha com jogo ilegal. Ele, trabalhando com jogo ilegal, vem, trabalhando o modo de falar, mas operando com jogo ilegal, ele deposita, quer depositar dois milhões de reais no banco. E, quando chega com esses dois milhões, o gerente que sabe que ele é um operador do jogo ilegal conhecido, denuncia a polícia e diz, olha, está chegando aqui uma pessoa suspeita com dinheiro suspeito. Isso não é um risco para esse gerente próprio? Se ele pensar que pode acontecer, aquela pessoa é acusada há anos de manejar o jogo ilegal e jamais foi condenada, como ele, particular, vai ser obrigado a denunciar? Em outras palavras, vem a questão, ora, se o Estado nunca foi capaz de, por ele mesmo, combater aquele jogo ilegal, como eu, cidadão, vou me colocar em risco para cumprir essa determinação, uma determinação legal que vem como se eu como se nós vivêssemos no mundo dos anjos no mundo em que todas as leis podem ser cumpridas. O penalista não pode fugir a esse tipo de questionamento. Então, esse é mais um novo risco do direito penal. O direito penal vai enfrentar esse risco das novas tendências de incriminação do Estado. O Estado, paradoxalmente, para resolver um crime, ele cria outra espécie de criminalidade. Um grande paradoxo, mas que é parte do nosso estudo, é parte do seu estudo e que você não pode ignorar. Outro risco muito importante para o nosso futuro. Trata-se do risco científico. científico. É evidente que, nós sabemos, que daqui por diante, a ciência sempre vai, a tecnologia vai avançar cada vez mais. A tecnologia avançando cada vez mais, ela traz evidentemente com ela novos riscos. os riscos de que a própria ciência venha contra o ser humano. A ciência que foi criada com o fim de beneficiar a sociedade, acaba sendo causa de um efetivo mal. E aí, o direito penal é acionado de forma exitosa ou não a coibir esse avanço da ciência. os penalistas em geral ou os filósofos do direito em geral gostam de trabalhar com um evento, com uma obra de ficção muito interessante que fala dos riscos da ciência. Essa obra é o livro do Frank Stein da Mary Shelley de 1818. A história do Frank Stein seria, então, a primeira vez que uma criação humana científica, que é o monstro lá do doutor Frank Stein, se volta contra o próprio criador. A criatura é contra o criador, como alertando, nem toda tecnologia é boa, nem toda tecnologia vai sempre causar um bem. Eu, então, ela precisa ser controlada como fonte de perigo, controlar a ciência como fonte de perigo. Eu gosto de trabalhar de uma forma muito mais palpável e nacional com outro exemplo, o do nosso pai da aviação, Santos Dumont. Quando eu era estudante, se dizia que Santos Dumont havia se suicidado porque viu os aviões serem utilizados como arma de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Ao ver a sua própria criação, aquilo pelo qual ele havia batalhado toda a vida ser um instrumento de morte, ele teria, então, ficado desgostoso e se matado. O tempo passou e essa versão foi desmentida porque talvez se tratasse de algo ufanista, algo ultranacionalista da época dos estudos dos períodos ditatoriais, dos livros feitos no período ditatorial. Mas o fato é que hoje se volta a comprovar essa versão de modo documentado. Eu quero ler para você uma carta que Santos Dumont envia ao embaixador brasileiro que iria oficiar na Liga das Nações anterior à ONU, anterior à Segunda Guerra Mundial, em que ele propõe efetivamente o não uso do avião como arma de guerra. Diz ele assim, vou ler um texto curto aqui para você, mas bastante importante, dentro em breve realizar-se-á uma conferência internacional tendo por objetivo a limitação dos armamentos em todos os países civilizados. Era fato, por conta até da Primeira Guerra Mundial que já havia ocorrido. Linha em diversos jornais que se pretende limitar a ação dos submarinos, proibindo-lhes tomar parte ativa em guerras futuras, mas que eu saiba, não se pensou em aeronáutica, diz Santos Dumont. Conhece-se, no entanto, do que são capazes as máquinas aéreas. As suas proezas, no decurso da Última Guerra, nos permitem entrever com o horror o grau de destruição a que elas poderão atingir no futuro, como espalhadoras da morte, não só entre as forças combatentes, mas também, infelizmente, entre as pessoas inofensivas da zona de retaguarda. Aqueles que, como eu, diz Santos Dumont, aqueles que, como eu, foram os humildes pioneiros das conquistas do ar, humildade dele, pensavam mais em criar novos meios de expansão pacífica dos povos do que em lhes fornecer arma de combate. Se da citada conferência pudesse resultar a abolição da guerra submarina, quantas lindas unidades resistentes poderão, então, se consagrar aos estudos das profundidades marítimas? Estou disposto a oferecer um concurso entre pessoas de qualquer profissão, um prêmio de 10 mil francos para o melhor trabalho sobre a interdição das máquinas aéreas como arma de combate e bombardeio. É fato e é comprovado. Nosso pai da aviação realmente percebeu que aquilo pelo qual ele tinha batalhado no futuro seria uma grande arma de morte. Já era, na verdade, por causa da Primeira Guerra Mundial. E ele diz, criei o avião, não diz com outras, exatamente com essas palavras, porque era humilde, mas criei o avião para expandir os povos, não para causar a morte. Quantos cientistas hoje não devem fazer a sua ciência, evidentemente, para causar a vida, para trazer a vida, para melhorar a vida no nosso planeta, mas ainda assim podem causar de alguma maneira problemas futuros. Esses problemas futuros já são estudados pelo direito penal, pelo princípio da precaução. Como precaver delitos, danos futuros? Danos que, se realmente ocorrerem, se vierem a ocorrer, não tem marcha atrás, como não teve marcha atrás a utilização do avião como arma de guerra. Sobre questão parelha essa, nós temos mais uma pergunta. Existe uma proteção penal da segurança alimentar? Muito bem, a segurança alimentar, hoje, um dos grandes riscos que nós começamos a nos preocupar. Existe uma derivação penal disso? Existe uma tutela penal dessa segurança alimentar? Em alguns pontos já existe, mas vamos colocar essa questão da segurança alimentar como uma derivação do risco novo que por aí vem. Como a sociedade mudou em relação à segurança alimentar, que é um dos grandes objetos de estudo da Associação Internacional de Direito Penal, da chamada AIDP, na sua convenção na China, para estudar a questão da segurança alimentar. Não só porque na China temos mais de um bilhão de pessoas para alimentar, mas principalmente porque houve uma grande mudança no parâmetro da alimentação. o problema da alimentação anterior ao nosso a nossa época contemporânea era o problema da subalimentação. Eu não ignoro e nenhum de nós ignora que a fome ainda é um problema grave. Em nosso país também, mas principalmente em outros países mais pobres do que o Brasil. É uma questão de desigualdade. Mas também da mesma forma que a fome é um mal grave em outros em muitos países, em alguns o parâmetro mudou. E você já sabe do que eu estou falando. O problema é pelo do qual nós cuidamos é a superalimentação. Essa superalimentação ela traz alguns riscos. Superalimentação no sentido de um excesso de alimentos no mercado. A lei tenta acompanhar isso. Às vezes de forma simples com pequenos erros. Por exemplo, se você hoje, pequenos erros, pequenos exageros, se você hoje pegar, observar a lata de leite ou pacote de leite que você compra, leite de vaca que você compra para alimentação, muito provavelmente você vai ler escrito nele. Isso é uma lei do ano 2016 da Anvisa, uma lei administrativa. você vai ler escrito nele assim, cuidado alergênicos, contém leite. Parece bastante evidente que contenha leite numa lata de leite. Aliás, foi para isso que eu a comprei e tomara que contenha leite e não outra coisa. Mas, na verdade, eu estou com essa lei por uma derivação de um problema grave, o problema dos alérgicos. Quem tem um filho alérgico, digo um filho porque geralmente as crianças têm mais problema, a intolerância mais grave, por exemplo, com o leite, vai agradecer, não que um litro de leite, porque a pessoa já sabe, mas que um outro pequeno alimento, uma barrinha de cereal, alerte se existe ali leite ou não, para que ele possa proteger o seu filho desse risco alimentar. Aí você me pergunta, o direito penal interfere nisso? Bom, o direito penal interfere nisso a partir de delitos que você já estudou aqui comigo. A proteção ao consumidor, se houver uma informação falsa em um produto, essa informação é passiva de ser crime, inclusive como delito de perigo abstrato. Mas não só, nós vamos ter também o direito penal tentando interferir em riscos mais graves da alimentação que a tecnologia transgênica, por exemplo. A lei 11.105 vai tratar dos OGMs, dos organismos geneticamente modificados e os organismos geneticamente modificados, a lei dos organismos geneticamente modificados traz uma série de dispositivos penais, como por exemplo, descartar OGM, organismos geneticamente modificados no meio ambiente. ou até mesmo a proibição da clonagem humana, que não chega a ser especificamente o OGM, que não chega a ser especificamente a questão alimentar, mas tem a ver com a questão da biossegurança. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou, já pensou acerca dos organismos geneticamente modificados. A questão da soja transgênica continua em debate e a soja transgênica traz dentro de si a possibilidade de um risco alimentar, um risco alimentar que deriva do que deriva a aplicação do princípio da precaução. Vem desde Darwin, falei que essa nossa conversa era mais livre? Vamos pensar, vem desde Darwin a questão da evolução das espécies. Você sabe que no século XVII para o XVIII houve na Europa a peste negra e a peste negra dizimou grande parte da Europa. Quem sobreviveu? Sobreviveram aqueles que tinham uma preparação genética para responder ao vírus. Eles eram imunes à peste negra e todos os europeus e os descendentes deles que podem estar aqui na América hoje foi de tal devastação à peste negra que todos aqueles que são descendentes hoje daqueles europeus os sobreviventes da peste negra são aqueles que eram imunes. Isso significa o quê? Que a variação do DNA é algo importante. É uma defesa da própria natureza. Imagine você o que pode acontecer se se desenvolve uma única espécie de trigo feita em laboratório feita em laboratório uma única espécie de trigo feita em laboratório que tem um único DNA que não se submeteu à seleção contínua das espécies e por aí surge uma única bactéria que ataca um fungo que ataca aquele trigo aquele trigo vai ser totalmente dizimado e não vai ter uma espécie diversa que se defenda dessa bactéria. A defesa natural de cada elemento foi modificada pelo homem e a partir daí o risco de que o ataque natural desculpe o pleonasmo o ataque natural da natureza esteja agora indefensável. Então a lei de biossegurança é uma lei para ser levada a sério e os crimes para serem levados a sério ainda que pareçam delitos um pouco de ficção científica como clonagem humana ou o risco do descarte de organismos geneticamente modificados. temos então a nossa terceira pergunta num tema muito próximo a esse. Vamos escutar? A inteligência artificial é mesmo um risco penal em qual sentido? Pergunta perfeita. A inteligência artificial ela já é estudada pelos penalistas como uma forma como um modo de risco que talvez o direito penal queira tutelar. Em 1950 não na década de 50 quando Isaac Asimov faz as regras da robótica pensa no ser no robô podendo se revoltar contra a espécie humana parecia algo parecia não era algo da sua pura ficção científica. Hoje nesse caso infelizmente não é. Aqueles que defendem a chamada inteligência artificial forte dizem que é possível que a inteligência artificial que já existe hoje existe no seu computador existe no seu buscador de internet existe no seu iPhone e por aí vai essa tecnologia ela já está presente e ela pode trazer para alguns mais radicais a criação de um novo ser consciente. Mas vamos descartar essa inteligência artificial forte vamos falar da fraca a inteligência artificial fraca significa a manipulação de máquinas para que estejam em interação com o ser humano sem que exista a intervenção de uma determinada pessoa isso já existe muito diagnósticos médicos carros drones e por aí vai tecnologia espacial e a pergunta é como eu posso me defender daquele que eventualmente utilizar essa tecnologia para replicar os dados para replicar ações contra a natureza humana principalmente nos casos de terrorismo a nossa lei de terrorismo e com isso eu termino nossa conversa recente lei antiterrorismo é uma das que aplicou evidentemente os crimes de perigo e os crimes de perigo abstrato um novo risco palpável existente para o qual o direito penal foi chamado é correto isso? não sei mas é a nossa realidade atual com isso eu termino revisando rapidamente os pontos de hoje hoje como eu prometi foi uma conversa livre em que nós falamos dos novos riscos penais alguns muito palpáveis já na nossa lei a questão do estatuto do torcedor com a segurança em relação às multidões a questão da segurança alimentar com os organismos geneticamente modificados e para o futuro o controle das máquinas a inteligência artificial que também é um problema que nós temos que nós temos que começar a prestar atenção e por último é um problema que nesse mundo globalizado nós enfrentamos e que o direito penal dentro do Brasil já deu a sua resposta pelo menos de forma não sei se de forma correta mas já existe uma resposta penal o terrorismo com isso eu termino agradeço a todos que me escutaram estou à disposição para sanar dúvidas espero ter esclarecido um pouco sobre crimes de perigo e dado algumas ideias acerca da expansão do direito penal obrigado ficou com dúvidas então mande o e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar